Eu detesto ser o portador de más notícias, mas grande parte do mercado está esperando mais queda para o Bitcoin, está esperando coisas ruins e quem aponta isso é um indicador da Glassnode, que está falando que a quantidade de carteiras com mil bitcoins está em uma baixa histórica. Mas vamos entender como interpretar essa informação. Aqui é o Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado, enfim. E deixa o like no vídeo, assim você me ajuda bastante, de verdade, não te custa absolutamente nada. E gente, o primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então vamos pegar aqui as informações, tá? Olha só, o número de baleias de Bitcoin, ou seja, endereço de carteira com mil ou mais unidades de Bitcoin, atingiu seu nível mais baixo desde agosto de 2019. Havia 2027 baleias no momento da análise do domingo, de acordo com o serviço de análise cripto Glassnode. A última vez que seu número caiu tanto, que caiu tão abaixo, foi em 5 de agosto de 2019, quando totalizavam 2.023. Possuir essa quantia de Bitcoin, em seu preço atual, de cerca de, que eles estão falando de 25 mil, né? Já tem umas alterações aí. Representa uma demonstração considerável de fé na moeda digital em cada baleia, segurando 25 milhões de dólares em Bitcoin. O número de baleias de Bitcoin atingiu o pico, isso foi em fevereiro de 2021, com quase 2.500, mas diminuiu constantemente desde então. Essa tendência ocorre apesar de uma recuperação do mercado, ocorrida entre fevereiro e março de 2022, quando o número de baleias saltou de 2.117 em 21 de fevereiro para 2.286 em março. Então, assim, tem alguns movimentos de mercado que a gente consegue interpretar como uma espécie de sentimento. Então, você tendo uma quantidade maior de baleias financeiras que detêm uma alta quantidade de criptomoedas, significa um otimismo, né? Significa que essas baleias, que têm informações mais bem qualificadas do que nós, que somos sardinhas, essas baleias, elas estão vendo uma possibilidade de alta, de crescimento. Tendo uma quantidade maior, elas estão vendo alta. Tendo uma quantidade menor, elas estão vendo aí uma possibilidade de baixa. Então, o mercado, ele ainda, no contexto geral, está de indeciso para negativo, né? Está algo de, acreditando, de uma lateralização com um pouco mais de viés de baixa. E esse sentimento de mercado interfere diretamente no preço, né? Não porque as pessoas veem essa informação e usam ela para comprar ou para vender. Não, isso daí é o termômetro, né? Então, isso daí mostra o que as pessoas estão fazendo atualmente. E as baleias, elas têm o maior poder de movimentar o mercado porque elas são mais gordas, tem mais gordas, tem mais dinheiro. Então, se elas começarem a vender, o mercado, como um todo, cai. Bom, apesar disso tudo, a gente vê que, ainda assim, as mega baleias estão mais ou menos no mesmo patamar. A mesma tendência não aparece entre as chamadas mega baleias, aquelas que possuem mais de 10 mil bitcoins, representando um investimento de mais de 250 milhões em preços atuais. Existem apenas 117 mega baleias, bem próximas das máximas históricas de 123 em novembro de 2022 e 126 em outubro de 2018. Seu comportamento tem sido, historicamente, muito menos correlacionado com o preço do bitcoin. Então, apesar dessas baleias de 10 mil bitcoins estarem na mesma, normalmente elas não costumam influenciar no preço. As que mexem são justamente essas aqui de mil em diante, mais abaixo de 10 mil. Então, esses caras aqui, que são maioria, são eles que movimentam o mercado. A galera que está lá, acima dos 10 mil, acaba não movimentando tanto. Então, isso mostra um sentimento não muito favorável para o momento que estamos agora. Então, o mercado cripto não está só em uma crise de preço. A gente ainda está sofrendo uma crise de confiabilidade e, ao mesmo tempo, uma caça às bruxas. Crise de confiabilidade, eu digo porque muita gente confiou no Terra Luna, na sua stablecoin algorítmica, ou ST. E estava lá, ganhando aí com seus quase 20% por ano, felizão. E os caras tinham comprado um monte de bitcoin e avalanche avax como colateral. Daí, a coisa começou a desmoronar, eles começaram a vender, derrubaram o mercado todo. Todo mundo ficou nessa crise de confiança. Ninguém mais acredita, tanto quanto antes. É claro que a memória do cidadão padrão é curta. Só que o que acontece é que a gente está passando por vários eventos consecutivos negativos. A gente viu no gráfico que a alta havia chegado já em um determinado patamar que não tinha mais para onde subir. Isso daí é um fato. Só que não era uma garantia. Então, você juntou o fator técnico com o Terra Luna. Tempo depois, quando a gente começou a ver sinais de recuperação, a gente viu a corretora FTX quebrando. Então, isso novamente. E, gente, a corretora FTX, para quem não acompanhava, era a empresa do politicamente correto. Por quê? Era um rapaz novo, um rapaz jovem, multibilionário. Aliás, multimilionário. Não sei se ele chegou a ser bilionário, enfim. Multimilionário, que lutava por causa das minorias, era a favor do politicamente correto. Os grandes atores, atrizes e personalidades, quando eu investia, investia na Binance? Não, investia na FTX, a corretora do politicamente correto. E toda essa gente se lascou, né? Quando perceberam que isso daí era só um golpe político. Ele fez uma espécie de pirâmide financeira para financiar partidos políticos, né? No caso, o partido do J. Biden, Democratas. Daí, como dizem, né? Quando a maré abaixa, a gente vê quem está nadando pelado. Por consequência, a gente viu que o esquema dele deu errado. Por quê? Enquanto o mercado está em alta, é até fácil você manter uma pirâmide financeira. Porque está todo mundo entrando, todo mundo colocando dinheiro e tudo mais. Mas, agora, quando o mercado cai, é a hora das pirâmides financeiras quebrarem, né? Tem até uma empresa aí que eu já falei a respeito e já praticamente está para quebrar, né? Só não colocar o prego no caixão, mas está para quebrar também. Então, diante disso tudo, o mercado está em uma crise de confiabilidade gigantesca. Então, essas baleias indicam que ainda não é o momento da forte recuperação. Mas, também, a situação não está tão ruim assim. Está ruim, mas poderia estar pior. Acredite em mim. Acredite em mim. Poderia estar bem pior. Mas, a gente vai acompanhando aí, tá? Como o mercado reage. E você, o que acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. E até mais.